O Santos está interessado em mais um jogador estrangeiro, é isso mesmo. Depois de trazer o argentino que atuava na Liga Mexicana, Julio Furti, depois de trazer o venezuelano que atuava na Série A italiana, o Tomazincon, agora o Santos está interessado em um jogador colombiano que, assim como o Furti, atua ou atuava na Liga Mexicana, estou falando de Ayro Moreno, lateral esquerdo, que já teve passagem pela seleção colombiana. Antes de a gente tocar nesse assunto, é importante dizer que, gente, há uma interpretação bastante dúbia a respeito de até quando o Santos pode inscrever jogador no Campeonato Brasileiro. Existe uma lista que precisa ser preenchida até agora, próximo dia 25 de agosto, mas existe um prazo até o dia 15 de setembro para trocar jogadores. Não se sabe, no entanto, alguns falam que essa troca só pode acontecer de jogadores que já haviam sido inscritos antes. Outras pessoas dizem que não, que não faz o menor sentido isso e que o Santos pode trazer e inscrever jogadores até o dia 15, desde que tire outros que estão inscritos da lista a partir do dia 25 de agosto. Ou seja, ainda não se tem um cenário muito claro de até quando é o prazo que o Santos tem para contratar jogadores sem contrato. Mas o Santos, me parece que com os prazos, está trabalhando com essa janela do dia 15 de setembro. Então, vamos ficar atentos. Inclusive, até porque a viagem do Galo foi adiada, ele não vai conseguir, então, fechar com o Roberto Pereira. Imagina, fecha e aí não pode inscrever o cara. Imagina que eles estejam abastecidos juridicamente aí para conseguir inscrever o jogador ou qualquer outro que venha a ser contratado, que o Santos venha a conseguir aí a contratação nos próximos dias. Bom, o presidente do Santos falou sobre o interesse do Roberto Pereira, eu ainda sou cético nessa contratação, mas, bom, se o Galo vai até a Itália, embora essa reunião tenha sido adiada, se ela ainda não foi cancelada, se ele vai até lá, é porque ele sente que algo pode acontecer e aí meu papel também como torcedor é torcer, porque eu acho que seria um reforçaço para o Santos, o principal deles nessa janela, se viesse ainda acima do Jean Lucas. Mas, falando aqui do tema do vídeo, que é o Yairon Moreno, lateral esquerdo colombiano, que atua pelo futebol mexicano. Eu não acompanhei, obviamente, a sua passagem, que já dura uns 5, 6 anos aí no futebol mexicano, ele que só atuou em dois mercados, o futebol colombiano e o futebol mexicano. Mas, acompanhei alguns jogos dele na seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ele que não vem sendo convocado no momento, tá? Nem para titular, nem para reserva. Mas, assisti algumas partidas dele e uma que me chamou muito a atenção foi num, se eu não me engano, foi um 3x1 contra o Chile. Um jogo que, inclusive, o Borja fez gol, o Ramiz Rodrigues agora está no São Paulo, deu assistência. Me chamou muito a atenção desse jogador, assim. Me chamou muito, por quê? Porque é um cara forte, com excelente saída de bola, é um cara que domina, pisa na bola e olha para o jogo para ver o que está acontecendo. Muito boa técnica, sabe utilizar o pé direito também, mas me pareceu com totais características de lateral esquerdo. Na matéria do Olmo, o Sete fala que é um jogador que faz ali o corredor, tanto como ponta, como pelo lado esquerdo, jogando no meio de campo. Eu não vi ele jogar nessa posição, só vi ele jogar como lateral. E aí eu pergunto, assim, essa é a contratação que o Santos precisa fazer agora? Olha, diante do cenário que o Felipe Jonathan, que para mim é o melhor lateral esquerdo do elenco, está machucado, embora muita gente, eu sei, não goste do futebol do Felipe Jonathan, e só temos o Dodô como opção, o resto é o Kevison, o próprio Pedro Scaramuza foi colocado para treinar a parte. Então, eu acho que, por exemplo, o Moreno viria para ser titular absoluto desse time, para mim ele é melhor que o Dodô, para mim ele é bem melhor que o Dodô, inclusive, e a gente teria um jogador para reserva como o Dodô, mais seguro numa eventual suspensão, numa eventual necessidade. Agora, se o Santos estiver contratando ele para jogar de ponta, para jogar de meia, olha, aí, assim, eu já não posso opinar, porque eu nunca vi o jogador atuar nessa posição. O que a gente vê, e aí quando a gente vai buscar vídeos, etc., vê que ele é um cara muito ofensivo. Mas as minhas lembranças dele jogando pela Colômbia, mostra que também é um cara muito seguro, porque é um cara muito rápido e forte fisicamente. Ou seja, o lateral, aquele lateral que conseguia voltar e ganhar na força dos pontos adversários. Tinha um bom desarme, uma boa saída de jogo vinda lá de trás. Até, se eu não me engano, nesse jogo ele dá uma assistência, não sei se foi uma assistência, porque ele dá o primeiro passe, que depois é desviado pelo Ramiz Rodrigues, que sai o gol do Borja. Um passe de extrema ali, qualidade. É um cara que eu acho que pode agregar, mas não é um cara da posição que eu acho que o Santos precisa por agora. O Roberto Pereira, como o próprio presidente Rueda falou, seria a cereja do bolo, porque o Santos não tem ninguém para jogar daquele lado direito. Quem jogou ali no último jogo foi o Braga, o Santos não tem quem jogue daquele lado. É um cara que conseguiria preencher o meio de campo jogando pelo lado direito, muito como faz, por exemplo, o Everton Ribeiro nos melhores momentos dele no Flamengo. Como ele fazia, inclusive, lá na época do Cruzeiro, que ele foi bicampeão brasileiro. Então eu acho que é um cara que pode fazer isso, embora seja décio, não seja canhoto, é um cara que pode fazer essa função e agregaria demais. Agora, o Moreno, embora na minha visão seja titular, é uma posição que o Santos tem hoje no titular, que apesar de ser um cara que eu não sou dos mais fãs, é um cara que está dando mínima conta do recado. Agora, vamos pensar o seguinte, é importante dizer, no último jogo, com a bola, o Santos atuou com três zagueiros, espetou o Braga do lado direito e espetou o Dodô do lado esquerdo. E aí, assim, passou do meio de campo e é dublado para o Dodô, né? É um cara que não tem muita qualidade, assim, vamos combinar. Não é um cara horroroso, mas é um cara que não vai achar um passe entre linhas, não vai... Enfim, é um cara que faz o básico do básico. O Moreno, numa formação como essa, é um cara que conseguiria rabiscar mais, conseguiria preocupar mais as defesas adversárias, buscar linha de fundo, cruzamento para trás, utilizar do seu vigor físico e não se preocupar tanto com a volta. Seria interessante nesse sentido, mas não vejo aqui que essa é a posição prioritária que o Santos precisa contratar. Uma vez que o Santos não perdeu o Marcos Leonardo, atacante, para mim, igual foi sondado, um jogador da Macedônia do Norte, aí, que falaram no Twitter, etc. Acho que não é o ideal, né? O Santos tem o Marcos Leonardo, tem o Julio Furt, me parece bem servido nessa função. Meio campo, volança. Tanto o primeiro volante, a gente trouxe o Rincon. Para o segundo volante, temos o Dodô de Jean-Lucas. Então, me parece que dentro da nossa possibilidade, que é a luta contra o rebaixamento, estamos bem servidos. A meia, podemos travar uma briga aí entre Soteudo e Lucas Lima, uma vez que Soteudo entrou no lugar dele por ali e foi muito bem. Agora, eu sempre falei sobre zagueiros e pontas. O Santos precisa de um zagueiro, embora tenha tido a feliz notícia de que o Jair voltou a treinar com o grupo principal essa semana. Essa é uma notícia maravilhosa, mas a gente sabe que o Jair não tem praticamente nenhuma experiência de profissional, volta de uma lesão gravíssima e é um cara que tem que entrar aos poucos. O Santos precisa de um zagueiro. Até porque, contra o Atlético agora, com a suspensão do Joaquim, que jogou de lateral, sabe sei lá quem ele vai escalar naquele setor, mas ele só tem Basso e Alex e na reserva o Messias. Então, assim, é muito pouco. O Santos precisa de um zagueiro para brigar por posição. O ideal para mim é que fosse um zagueiro para ser titular do lado esquerdo, embora o Alex esteja fazendo boas partidas. Me parece que pode ser um bom reserva. O Santos poderia contratar um cara de nível, como foi sondado recentemente aí, um cara para essa função, um cara com boa saída de jogo. Acho que seria excelente para o time. Me parece aí uma prioridade muito maior. E pontas. O Santos precisa de caras que partam para cima, pela ponta, driblam, achem uma assistência, façam um gol, finalizem. O Sotelo não é mais esse cara, não consegue acompanhar a lateral. O Sotelo é muito mais o cara da assistência do que da conclusão. O Lucas Braga não dá uma assistência e não faz um gol há não sei quanto tempo. Eu não me lembro da última vez que ele fez isso. É um jogador que praticamente travou a sua carreira. Dizem que ele tem até um problema de pubs, etc. Eu não quero entrar nesse método porque não é algo totalmente divulgado. Mas, assim, alguma coisa está acontecendo porque o futebol dele desapareceu. A única coisa que a gente espera dele é uma entrega tática, o que muitas vezes é importante. É um cara alto para te proteger. Na bola aérea defensiva, mas não é o suficiente. O Santos precisa de jogadores que decidam. Então, o Moreno me parece uma boa contratação. Se vê com oportunidade, um salário interessante, mas não é a posição mais prioritária nesse momento. Vamos esperar, vamos ver esses últimos dias de janela aí. Janela não, né? De possibilidade de inscrição. Vamos ver o que vai acontecer. Quem o Santos vai trazer. E, obviamente, as coisas acontecendo, a gente volta aqui para comentar. Não esquece de deixar o like ou o dislike se não gostou do meu comentário. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Arruma aí. A gente está quase chegando a mil inscritos, se é que já não chegou, até o momento você está vendo esse vídeo. Segui aumentando aí para tentar todo dia trocar uma ideia com vocês. Demorou? A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.